Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nosso dever é vasculhar os porões misteriosos da humanidade e trazê-los à luz. Nem a morte me apostaria disso. Legendas Pedro Negri Fernanda, tudo bem com a senhora? Você daria um copo com água? Não, obrigada. Eu vou para o meu quarto, dá licença. Fernanda, se a senhora precisar de mim, pode contar comigo, viu? Tudo bem. Se eu precisar, eu conto com o senhor. Você é muito gentil. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, linda. Não, amor. Esse aqui é o meu celular. Quem teria não mentido para fazer qualquer coisa contra a sua tia? Essa pessoa seria você, que é o herdeiro direto. Você ainda pode me fazer aquele favor? Sim, dona Fernanda. O que está acontecendo? Eu preciso de um carro. Um carro, dona Fernanda? Logo um carro. Por favor, eu preciso encontrar meu marido com urgência. Dona Fernanda, olha. Tem essa chave aqui, é do carro do gerente. Por favor, toma muito cuidado com ele. Obrigada. Dona Fernanda, toma cuidado com a estrada, dona Fernanda. E com o meu emprego também. Tenta que eu pariu. Ah, se arrependimento matasse. E amanhã... Estou todo alegado? A senhora está me ouvindo, encosta esse carro. O que é isso? Muita adrenalina e fortes emoções no último episódio de Segredos do Porão. Uma viagem além da vida. E amanhã... E amanhã... E amanhã... Se inscreva no canal.